o salve rapaziadinha do vídeo aí tudo de boa tudo bem com vocês que como tá de boa viu rapaziadinha vou tá jogando um CS ranqueada normal né você pode ser ranqueada já e vamos tentar jogar um filho tentar ganhar isso aqui é isso tá começando aí eu volto com vocês E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto